Fala pessoal, beleza? Aqui é o Vinícius Samu e hoje vamos trazer mais uma série. A nossa segunda série para falar a verdade, como vocês bem sabem eu trouxe dois detonados seguidos e nesses dois, no início desses detonados, que é o Castelvânia, vocês sabem o motivo porque eu trouxe os dois seguidos eu falei que ia trazer duas séries seguidas, mas eu decidi em vez de trazer duas séries curtas ou medianas eu vou trazer uma série mediana para longo aqui no canal, tá? Eu tinha decidido o jogo, mas na verdade eu dei a oportunidade aí na comunidade, então siga aí a comunidade do canal que na comunidade eu dei opções de três jogos para vocês votarem, que eram jogos mais ou menos longos para decidir qual série que eu ia trazer. Essas séries são para chamar vocês para curtir as minhas lives, apesar de ultimamente eu não estar fazendo live e já dou um chamado nessa semana, eu vou fazer uma live, não sei de quanto tempo, não sei qual dia vai ser vai ser entre quarta e sexta, não decidi o dia, é uma live, não é nesses três dias, é um desses dias então põe lá para seguir e para receber notificações na Actuality TV, que é a principal que eu estou fazendo você que votou aí em outros dois jogos que não ganharam, porque quem ganhou foi o Dante de Inferno ah, eu queria o Griffo Andango, eu queria o Carrier, que era o Survivor Horror então cara, você pode assistir e está lá pronto, eu estou trazendo para o canal como série como que eu reajo ao meu primeiro zeramento aqui no canal e também para trazer para vocês irem lá para as lives também, dar uma curtida nas live streams eu até peço quando o pessoal vai comentar para não dar dicas para eu zerar por mim mesmo e essa reação é a melhor, quando você zera, quando você tenta descobrir algo e Grifo Andango foi difícil pra caralho, muito por causa disso, foi da hora, foi da hora zerar esse jogo então se você quer Grifo Andango, por exemplo, quer saber como que eu fiz pra zerar a primeira vez está lá gravado cara, vai lá no chat da Twitch TV e põe um comando que se chama exclamação coleções você vai receber um link do bot e você vai para a minha postagem no blog onde eu botei todos os jogos que eu fiz na Twitch TV se eu não for trazer aqui para o canal, você não precisa esperar, você pode ir lá assistir não esquecendo que eu faço, eu sempre vou fazer no primeiro vídeo das séries e todas a introdução como eu fiz na primeira série e o encerramento no último vídeo então no segundo, terceiro, quarto, não tiver introdução e nem encerramento vai começar do nada e vai terminar do nada eu não parei, não era uma gravação que eu ia parar em um certo lugar tá certo que eu ia fazer uma live de duas, três horas e parava né mas eu me despedia da live e do pessoal que estava lá e não do jogo em si porque ela não era uma gravação então avisos rápidos que vai acontecer nesse jogo tá uma é a edição, a edição não pode ser muito dinâmica a edição vai ser mais bruta porque é um jogo o jogo que foi ganhador, foi o Dante's Inferno para o PSP você já está vendo no título você vai avançando, não tem muito o que eu cortar se eu quiser mostrar todo o jogo na série eu corto quando eu morro e tenho que demorar a chegar lá que nem na primeira série que eu cortava e demorava a chegar até onde eu parei né então pode ter umas mortes, pode ter alguns cortes mas não vai ser tão dinâmico assim vai ser mais bruto né a live e o jogo é um pouquinho longo então não pense que vai ser três, quatro, cinco vídeos vai ser bem mais tá outro aviso é da versão inglês e espanhol eu peguei a versão inglês e não configurei o emulador direito e o jogo vem um bugado como você vai ver na série então eu acabo até cortando mais essa parte não mostrando a história em nada em inglês porque eu vou trocar para o jogo espanhol e vou começar tudo de novo o jogo então o jogo vai ser jogado em espanhol tanto com o áudio como com a legenda se você não gosta do áudio espanhol não tem muito o que fazer eu sei que a versão do Playstation 3 é muito mais pica mas eu não tenho Playstation 3 eu não tinha eu tinha o PSP quebrado e eu emulei o PSP foi assim que eu joguei esse jogo em live e por último aviso dessa nossa série é o áudio que vai mudar bastante eu troco 3 vezes de microfone nessa série primeiro eu pego um merda depois eu pego mais ou menos e para o final eu fico com um microfone bom que era do meu... desse headset que agora não funciona mais o microfone eu uso o Blue Yacht então acompanhe a série curtam dê sua opinião aí nos comentários se você quer outra série qual série que é interessante de eu trazer para o canal editado e sempre vai ter agora uma série em um detonado o Castlevania foi totalmente uma exceção e eu não vou trazer exceções já que vai ser um detonado uma série eu não vou trazer só a série curta não a série eu vou decidir pela qualidade por eu não querer fazer detonado naquele jogo então são muitos requisitos para eu trazer a série e agora a partir de agora toda a série que eu trazer uma semana duas semanas antes eu abro uma votação na comunidade e você escolhe aí tá você vota no que você quer que eu traga para o canal ok então curta a série fique por dentro e também me segue na live stream da TwixTV Vinicius Samba 10 e nos acompanhe que nessa semana você vai ter uma live aí não vai ter muitas lives por agora eu vou explicar nessa live o porquê então segue lá põe para receber notificação que é nóis tá bom curta aí o game então vamos jogar aqui Dunks a gente vai para o jogo Dunks Inferno então jogo Hack and Slash né parecido com Ghost of War tem Playstation 3 e PSP vou jogar do PSP uau esse jogo legendado seria uma boa né cara subtítulos on tutorial também tá bom vamos começar deve ter uma historinha no início né ixi velho tem que flogar acho que nem igual já flogar tá meio bugadinho né eu não sei eu não configurei nada tem o clássico que os Minions do Inferno correm de medo atrás de você os Minions os Minions do Inferno vai tá bom eu vou jogar na dificuldade vamos dizer normal acho é normal não tem mais não sei espero que não tenha mais 18 nesse jogo né mortes atrás de mortes eita o que que é rapaz me respeita aí tô achando meio bugadinho o o gráfico né ó bem bugado as letras eu não configurei né deve ter algum segredo ó como tá bugado as letras e tal almas ó cara não consigo ver nada das letras beleza eu peguei almas quando eu matei eu botei o espanhol a gente vai jogar espanhol aqui conteúdo extra créditos comic deve completar o jogo a qualquer nível tá bom qualquer nível pode ver esse depois de zerar vamos começar Dante's Inferno então para o PSP clássico os servos do inferno tentarão o que temblarão será que cairão aterrados ante ti os servos do inferno serão duros rivais para o final cederem ao teu poder satânico os servos do inferno te assegiarão sem piedade mas pode ser que consiga sobreviver o infernal quer que se bloquear fanático né fanático vamos dizer que é um normão 11191 os cavaleiros europeus a terceira cruzada tomaram a cidade do Acre 45 quilômetros e já deixam Jerusalém baixa a ordem do rei Ricardo ao curso da mente 3 mil prisioneiros civis foram capturados e utilizados como resgate e mais alguma coisa a frustração de Ricardo era cada vez maior e por não assim o destino dos prisioneiros inocentes aprendia de um filho Acre Acre cara tá meio baixo tá agora vamos ver esse tem coragem o cara costurou um tecido em forma de cruz no seu corpo nem dói cara foi um mazio emular isso aqui cara porque tinha aqui emulador que não tinha nenhum bug na gameplay mas na coxina ficava travando e tipo demora 300 demorava 300 anos pra ir a coxina porque tu não pode cortar o outro emulador a coxina rodava bem mas na gameplay tinha coisa que não podia ver nem ler foi difícil consegui ver um lado bem isso aqui que classe de homem encerra mulheres indefensas chegará o dia do juicio cruzado eita eita vem pra treta agora vai estar lindo eu espero opa vai estar lindo é só configurar o controle beleza 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 ai o menino vem respeita cara agora sim agora dá pra ler cidade cidade do acrica cadê os dinossauros eles estão escondendo né os dinossauros os dinossauros não não calma calma brintz eu sou satânico ali satânico não para de ah tudo é certo não precisa a Acerta a sua. Vai! Filho da mano. É o que rapaz? Agora tá tudo show de bola, almas. Agora dá pra ver tudo. Da vem o Barqueto e... Se choca. Saltar, tá? Double jump. Tem a esquiva ativa, né? Esquiva ativa é estranho desse jeito. Tem que segurar as dps e mexer na loja. Show de bola. Pior que esse game tem mais 18, né cara? Aparecem tetas que não podem aparecer. Provavelmente o Facebook vai me barrar. Twitch eu não sei. Vamos ver se o Facebook for da hora e não me barra. Cadê a Legenda? Cadê a Legenda da Fé? Encontraré a minha redenção. Mortal. Eres meu. Onde que eu ponho? Onde que eu ponho? Puta, é lá no menu inicial. Onde que eu ponho? Ah, eu esqueci que vou. Onde que eu ponho? Onde que eu ponho? Errou! 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 Pagada da mãe. Ah! Me larga, caralho. Me solta, porra. Vai voltar? Já vai tomar porrada. Errou! Me pegou. Aqui o negócio é apertar o botão. Hoje eu furo feliz. Aí! Jogou pra longe. Ah! Ficou no alto, cara. Sai do alto, cara. Sai do... Ah! Sai do alto. Calma, filha. Opa! Já vai peidar na linguiça pro Vinicius Samba. Cadê o Drácula? Cadê o Drácula? Cadê o Drácula, velho? Já enfrentamos a mocha. Agora é o Drácula. Peguei a arma da mocha. Não! 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 Eu tinha que apertar o botão. Esqueci! Não! 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 Por favor, não! Que por favor, rapaz! Me chamou de mortal? Caralho! Me falou que eu tinha que pagar meus pecados. Agora tu vai pagar os teus, cara. Eu achei fácil. Almas. As almas brancas permitem comprar novas habilidades. Eu odeio o sistema de habilidades do Gojafort. Desde o Gojafort. Eu nunca ponho habilidade no... Almas na habilidade boa. Florencia. Itália. O Obispo disse que a nossa causa era santa. Mas santo era o contrário do que fazíamos. Tras três anos de frio e abominável ódio, em que essa guerra salvagem se alimentava, comecei a... Deixar um save para botar a legenda. Esqueci de botar a legenda. Ou não tem legenda. Deixar de novo. Todo mundo morreu. Todo mundo morreu. Nossa. Ele tá com a arma da morte ainda. É. O cara da morte tem consequências. Começou. Começou. Começou com essas porra. Vamos tomar um banho ao vivo aqui. Mas isso não dá banho, eu acho. Se fosse no YouTube, se paga. Diz-lhe que vendrias a por mim. Ixi. Não vai pro céu não, minha filha. Vem pro inferno. Beatriz! Devo ir com ele, meu amor. Dime a palavra. Beatriz! Foi o capeta, foi o Draco. Pode ir atrás. Nossa, o Parcho brilhando ele é meio bugado, né? Algumas coisas já tá bugado, né gente? Nossa, vocês nem trocam comigo. Olha essa arma da morte, cara. Ninguém chega perto de mim. O que que é? Ah, tá atirando, irmão. Lançar. Vou lançar. Não tenho que fazer um triângulo pra lançar os inimigos. Tá bom. Vai me ensinar isso agora, cara? Sou jogador. Calma, calma gente. Não. O que a gente pode fazer aqui? Eu não gosto de melhorar nada no início. Custa mil almas. Calma, rapaziada. Vocês estão muito alterados. Nossa, olha isso. Vocês estão muito alterados. Falando que vocês estão muito alteradinhos. Tortura aqui pra vocês, rapaz. Dá essas armas aí do caralho. Eu gosto de fazer um super great nos poderes do que nas armas. Acumulado a uma disponível pra escrever uma melhora. Foda, essa melhora da arma eu não quero. Por enquanto não. Não sei se vai ter poder agora. Vamos seguir assim. Atrapalha a vida, né? A minha câmera aqui, agora que eu tô vendo. Atrapalha aqui também. Se estiver legendo, vai atrapalhar. Eu vou deixar aí por enquanto. Parece que não tem nada ali. Vamos zerar. Hoje, Dunks e Inferno. Estátua B3. Utiliza a estátua B3 para aguardar. Era só andar um pouquinho que eu salvava, cara. Que loucura. Tá, vamos salvar então. Utiliza as Fungsbergs para encher a sua vida, tá? Ok, ok. Será que esse jogo foi censurado? Porque tem cruz pra caralho. Foi censurado, né? O padrão da história do jogo tá nas igrejas, né? Não sei se é bem isso. Salvei? Bom, agora eu vou resetar aqui. Tá, tá salvo aqui, né? Que coisa. Quê? Quantos por cento? Dois ponto quatro por cento. Vamos zerar hoje, hein? Tá, peraí, ó. Eu nem fiz nada, cara. Por que eu ia voltar? Substitulos. Por que que não é automático? Subtítulos, cara. Me respeita jogo. Tu acha que eu tenho que ficar ouvindo tudo que vocês falam? Eu só espero que não tenha a moda aqui, né? E uma resolução muito grande, né? Se tiver sexo, daí complica a minha vida aqui, né, cara? Daí, não sei o que acontece no jogo, né, cara? Vai que, né? O que que eu faço aqui? Ah, tá restaurado a vida. Ah, eu destruí o negócio aqui. Beleza. O que que temos aqui? É mulher? Mulher nuda. Nudez. Desnuda. Tá começando a largar. Não tô gostando. Olha isso. Por que, Dante? Por que quebrou tua promessa? Não entendo por quê? Mulher sendo possuída pelo capeta. A bestia é morta a mim. Aiúdame antes de que o pulso e as venas se estremezcan. Eita. Eu quero renunciar a todos os placeres da carne. Esta insígnia que eu falava. Me entreguei a ti porque sabia que permanecerias fiel a teu amor. A teu amor. No YouTube já teria tomado avisos. No YouTube já teria tomado avisos. Eita. E foi se eu quero... Ihhh. Lá vem aqueles bichinhos chatos pra pôr. Parecido esses bichinhos quando vojam fora, né? Eita, eita. Calma. Ah, são um pouco diferentes de perto. Não é. Toma. Mas toma na face. Tem uns que estão muito altos Não dá pra acertar daqui Dante, quem é que está falando comigo? Vocês são chatos, é meio ruim nesse jogo pelo menos atacar no ar, por isso que eu bato no chão Meu Deus, que ofício Fez bosta Foi possuído pelo capeta, pelos prazeres da carne Não pode, um homem de Deus não pode fazer isso Entra aí A maioria... Eu morri? É o que, cara? Como que eu morri? Ah, um poder novo Olha só, nossa Poder divino de Deus, cara Poder de Deus tem poder Ó, é o que? Nossa E eu atacando normal os bichão Esse poder não acaba não? Meio apelão esse poder Pressione R para agarrar os inimigos E quadrado para castigar Ou redondo para absorver Castiga, castiga a criança Absorve Absorve O que tem aqui, gente? Eu gosto mais do como, cara Eu curto como Toma O que tem aqui? Morre, caralho Mas o poder da cruz serve mais para acertar os bichos que estão no ar Mas acerta os bichos que estão no chão Bem, luta na terra comigo que eu não apelo no poder Apelação, né? O negócio é apelar aqui Mas o que tem lá atrás? Não tinha caminho lá atrás, cara? Não foda-se, né? Vou morrer de novo Faz a minha cruzit Pula Obrigado, ó Pega a vida Então, escalar um post Move com direcional Para cima Direcional não Analógico, né? Pressione X e move Tá Tá igualzinho A outra coisa Easy O que está acontecendo aqui Nessa porra? Opa Vocês são resistentes, hein, cara? Falou Boa Tem uma parada de órbita ali, hein? Deve ser que vai conseguir a 1 Exatamente Quem é que está pegando essa? Eita Vou morrer aqui, cara É um inimigo, é isso? Era um inimigo Porra É essa? Servos de fogo Combina suas armas para derrotar os inimigos de fogo Para eles ficarem físicos Eu tenho que jogar essa cruz neles Chegou aí, foguete? Chega, de cruz Chega, chega Não abusa do poder de Deus Aceita a morte, querido? Sua Confira Isso Parece ser um fogo do nada Já chega O que que seria? Não sei, com certeza vamos salvar